Olha só quem já vem vindo ali Fingindo que nem percebeu Que estou aqui, se estou Ele tem que ver Já faz tempo que cheguei Já senti que vai passar por mim Seu tempo vai passar também Melhor que vai passar por mim Agora sim os dois ficam sem ninguém Vamos ver quem vai sofrer Pena que sei que ele vai, vai de vez Não vê, pois ele é mesmo demais Tem qualquer coisa, não posso esquecer Se me arrepender, o que é que eu vou fazer? Na verdade não vou resistir É tempo de voltar atrás Espere aí, vem cá Vamos juntos sós Pois é, vem cá Juntos vamos nós Espere aí Juntos vamos nós Juntos vamos nós Pena que sei que ele vai, vai de vez Não vê, pois ele vai, vai de vez Não vê, pois ele é mesmo demais Juntos vamos nós Juntos Juntos vamos nós Pena que sei que ele vai, vai de vez Aplausos Aplausos